Peixe, dali, dali, Peixe, tá posicionado, Arthur Gomes, a equipe do Santos toda posicionada pro campo de ataque, levantou a bola, para a cabecinha, tá lá, tá lá, tá lá, é gol, é gol, tome, 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 gol, gol, do Peixe, do Peixe, do Peixe, do Peixe, vai pra rede, vai pra rede, vai pra rede, Sabino, Sabino abre o placar, Sabino de cabeça, vai pra rede, Marcão, agora o Santos tem um, o Santos tem um, dali, 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 Peixe, dali, 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 Santos, Sabino, reestreia dele, no time Elvinegro eu tô falando, o Sabino é bom jogador, ele é goleador, sabe fazer gol, já fez mais do que Luiz Felipe, já fez mais do que Laércio, Sabino abre o marcador, Santos um, Ferroviária zero, bela cobrança do Ivonei, Sabino de cabeça, tiro zero do placar, Santos um, Ferroviária zero na Vila Belmiro, e o VAR tá analisando a jogada, Rafael Claus, quem tá no VAR hoje, é Márcio Henrique, hein, tá vendo ali, é o lance difícil, me pareceu mesmo a linha, mas o VAR está analisando a jogada, Santos um a zero, gol de Sabino, que tira o zero do placar, e faz a festa, do Mar Branco da Web, curtindo a varanda mais famosa do Brasil, Santos um a zero, Flávio, Chigui. É, Martão, vamos aguardar a decisão do árbitro, mas não tem coisa pior pro narrador esportivo, do que a sentir essa emoção, do que a sentir a adrenalina de narrar um gol do Peixão, de narrar um gol do Santos, de narrar um gol de Sabino, a sua reestreia, não tem emoção melhor, e se o árbitro cancelar, é um balde de água fria, Marcão. Pra mim, gol, pra mim, gol, mesma linha, o Sabino estava na mesma linha, o defensor da ferroviária dava condição, vamos aguardar, o VAR no Brasil realmente é lento demais, é moroso, o problema, deu gol, deu gol, dale, 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 Peixe. Confirmado, 32 minutos, primeiro tempo de jogo, o Santos vai vencendo a ferrinha por um a zero em casa, na vila mais famosa do mundo, vai dando peixe, vai dando peixe.